O Crocodilo já está com um torpedão 660 vai tremer tudão Vai tremer tudão O Acostinho fez bolototão Fala aí seus variados Já faz o sinal da gangue bem bolado E o cofre trajando um react pesado Galera, a partir da manhã Estarei lançando no máximo 4 a 5 reacts aqui no canal Por que? Porque o Youtube tem o limite E eu sempre tenho lançado mais de 6, 8 reacts no dia E o limite do canal está sendo atingido no dia E assim proíbe de lançar reacts Mais reacts para vocês no canal Então para todo mundo ficar satisfeito e feliz Estarei lançando 5 de 4 a 5 reacts a cada dia Para assim não programar Não bloquear o tempo e a carga horária do dia E trago para vocês sem demora mais um hit do canal Hit Produções aí Que o moleque LC Zin pediu para trazer o som dele É Lacostin de Verão Lacoste de Verão Lacostin de Verão LC Zin Bora ouvir Canal Hit Produções em 3, em 2, em 1 Não esquece Corrente brilhando Relógio estralando Copo cheio E armado até os dentes Trazendo react com o seguinte Bora ouvir Let's get it C'est paz É Lacoste de Verão 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 Com o copão na mão Ele saiu da toinha e veio e foi pro bailar Ele vai pro boqueirinho pra ter menos iluminação Ele vai se divertir, certeza Ele veio pra esse tempo a cultir a natureza Terminou com a cuca E quer paz interna Cantou das francesas, vai pegar as brasileiras É que hoje é festa reveião O crocodilo já está com um torpedão Meia, meia, zero, vai tremer tudão Vai tremer tudão É que hoje é festa reveião O crocodilo já está com um torpedão Meia, meia, zero, vai tremer tudão Vai tremer tudão O crocodilo fez bolodotão Fez bololodotão Verão Play, ela quis até replay A mãe tá estourada Meia, meia, zero, vai tremer tudão É que hoje o crocodilo vai pegar Muito peixe e as onça E os lobos tava errada Ele tá inteligente É o lacoste no viverão O copo na mão Ele saiu da toinha e veio e foi pro bailar Ele vai pro coqueirinho pra ter menos iluminação Iluminação Ele vai se divertir certeza Ele veio pra se pecutir a natureza Terminou com a coca e quer paz interna Chega das francesas, vai pegar as brasileiras É que hoje vai ter festa reveião O crocodilo pegou o torpedão Meia, meia, zero, vai tremer tudão Vai tremer tudão É que hoje vai ter festa reveião O crocodilo pegou o torpedão Meia, meia, zero, vai tremer tudão Está aí seus variados Mais um hit do Hits Produções aí LCzinho, lacostinho de verão Lacoste de verão Que som, moleque Que letra insana A vibezinha sinistra Som pesado A rítmica, o flow, melodia, a harmonização Tudo insano Trabalho impecável, galera Não esquece, se você quer reer que seu trabalho Aqui no canal variado atrás Vou lançar tua música Canal variado lança E galera, mais uma vez, reforçando Será de 4 a 5 reacts no dia Aqui para não bater a carga horária E não bloquear assim os outros reacts Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Let's get it